Tudo bem, investidores? Sejam bem-vindos ao nosso canal Central Rate. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ismael Fernandes. E aqui não deixamos de falar de como obter uma renda em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre Medical Property Trust, MPDAR. Será que ele vai falir? Então fica aqui comigo que até o final do vídeo você vai entender as características desse rate e principalmente qual é a nossa expectativa de performance dele agora no curto, médio e longo prazo. Pois bem, não vou entrar em detalhes desse rate aqui, mas explicando brevemente para quem ainda não conhece nosso canal, MPW é um dos maiores apegadores de hospitais no mundo. Trabalha no setor de healthcare, tem um dividendo elevadíssimo ali na casa de 14%. Isso para o padrão americano é foda do comum, mesmo com a taxa de uso elevada que a gente tem hoje nos Estados Unidos. E ele divulgou ali recentemente o seu balanço trimestral. E é isso que a gente vai comentar um pouco com vocês. O código de negociação desse rate é, como eu disse sempre, MPW. Ele é um dos maiores apegadores do mundo, com mais de 444 instalações ali, hospitalares, todo o ramo de healthcare que a gente pode tratar ali. Tem hospitais não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, na Colômbia, na Austrália, que eu vou falar também dele aqui no nosso vídeo. É um dos maiores, o segundo maior detentor de leito hospitalar nos Estados Unidos hoje, atrás somente do próprio governo americano, das instituições governamentais. E vamos falar um pouco mais aqui agora sobre o pouco do balanço desse REIT. A primeira coisa que a gente sempre fala aqui com vocês, e a gente explicou isso tanto lá no nosso canal, centralbreito.com.br, em uma aba lá do blog específico se detalhando os riscos desse REIT já há um ano atrás, explicando para os investidores como que esse risco começa a se concretizar nesse exato momento que eu venho falando aqui com vocês. Por isso que é importante vocês acompanharem lá o nosso site também. Hoje, os seus maiores inquilinos, o primeiro deles é Stuart, né? É interessante porque ele mostra ali Stuart como se fossem diversos inquilinos. Mas não, Stuart é um só, é o seu maior inquilino, e ela é dividida ali em diversas regiões, né? Primeiro é a Flórida, que eles têm 10,9% da base de receita ali, total, bem da Flórida. E eu circulei ali para vocês um dos principais inquilinos, que é a Prospect, que hoje tem 13 imóveis, 13 hospitais ali, né? É um dos maiores detentores ali, inclusive hospitais até grande, né? Como a gente pode observar, a Prospect é um dos seus maiores inquilinos e ela não vem pagando os seus aluguéis agora no ano de 2023. Inclusive, isso já apresenta no balanço, e isso está dentro da expectativa do mercado é que ele não receba realmente esses aluguéis agora durante o ano, tá? A Stuart, eu não vou falar aqui, eu gosto sempre de trazer para o investidor ponto positivo e ponto negativo, né? Uma análise aqui bem sólida e bem sóbria para o investidor para a gente não tratar a sua força hispânica ou a sua ganância do investidor em virtude ali dos dividendos. Pois bem, tratando desse quesito específico, o que a gente observa é que a Prospect, ela não vem pagando os seus aluguéis, mas se espera que ela volte a pagar os seus aluguéis agora em março de 2024. Isso tudo já está precificado, tá, investidor? Então, não tem nenhuma... Isso não foi um motivo da queda do Ritter recentemente. A Stuart, que aconteceu com os inquilinos, também tinha um grande risco de não pagar os seus aluguéis, né? Já que sua taxa de cobertura de aluguel vem muito baixa ali, na verdade, ela conseguiu fazer um refinanciamento da sua dívida, pagou, inclusive, ali uma grande parcela de dívida que eles tinham junto com a MPW, dívidas hipotecárias. Isso deu um fôlego para o Ritter. Tanto é que na cotação dele, ele chegou a bater 8 dólares ali no começo do ano, voltou a se valorizar, e agora, recentemente, com a divulgação do seu balanço trimestral, ele se desvalorizou bastante ali, caiu quase 15% no dia dos seus resultados. Esses são os seus dois principais inquilinos aqui, que tem um risco muito grande ali de inadimplência. Pois bem, quando a gente olha para a receita, a gente vê que a receita, eu circulei ali em vermelho, porque eu não vou tratar toda a demonstração aqui com vocês, mas a receita dele caiu de 400 bilhões de dólares ali para 337. Um recuo considerável ali de um trimestre para o outro. Se a gente for analisar ali, quase 25% de recuo na sua receita. Mas a receita, por si só, não é o único fator que a gente olha. A gente olha o balanço como um todo. E aqui está o balanço, mas eu vou dar um zoom nele aqui para vocês. O principal que nós olhamos aqui, ao analisar um REIT, é o seu FFU por ação. O FFU por ação, para o investidor, tem um vídeo aqui no nosso canal que a gente explica o que é o FFU por investidor, ele vem de R$0,48. Isso, comparado lá com o mesmo trimestre de 2022, que foi R$0,46, paga expositivo, um alto ali de cerca de 4%. E o investidor se pergunta, pô, mas olha só, apesar da receita cair, o que importa para nós investidores é se esse FFU está cobrindo ali o dividendo que está sendo pago. A gente precisa ter segurança que aquele dividendo que você está recebendo, ele vai ser pago. Não adianta você receber um yield de 100% se mês que vem esse dividendo vai ser cortado em 100%. Na verdade, você não vai receber nada, porque o yield só está refletindo ali o passado do yield que foi o dividendo que ele pagou nos últimos 12 meses. Então, a gente precisa olhar para o futuro. Olhando aqui para o futuro, a gente vê que o seu FFU por ação veio de R$0,48. Pois bem, hoje ele paga um dividendo de R$0,29 por trimestre. Em tese, estaria bem coberto. Mas não é bem assim que a gente olha para esse FFU por ação. Por quê? Porque esse FFU por ação, o primeiro ponto é que ele foi reajustado a sua expectativa por ano inteiro. A faixa superior que chegava em torno de R$1,64 foi reduzida para R$1,57. Isso significa que o RIT, ele espera arrecadar menos FFU, um lucro menor até o final do ano, em virtude de diversos fatores. Um deles é a prospect, como eu expliquei aqui para vocês. Mas aquele FFU que eu mostrei logo atrás para vocês, ele tem fatores não monetários aqui dentro dele. O que são fatores não monetários? É um lucro que entrou, mas não entrou em dinheiro. Hoje, um dos seus inquilinos, que está também em dificuldade, chama PHP. A PHP, basicamente, ela não tem condição de pagar os seus aluguéis. E aí, ela ofereceu para a MPW, em pagamento pelos seus aluguéis, uma participação acionária dentro de PHP. E hoje, Medical Properties, ele acabou possuindo 49% da taxa acionária de PHP. E o que é que isso gera um problema para o investidor? Porque isso aparece dentro do balanço de Medical Properties, como se fosse um lucro. Mas não é um lucro que entrou realmente ali dentro do balanço do RIT. Tanto é que o próprio lucro do RIT, que ele veio ali em prejuízo, na verdade, não foi um prejuízo, porque ele teve ali uma antecipação de amortização de diversos imóveis ali, antecipação de depreciação de muitos imóveis que ele vendeu agora durante um ano para fazer frente às suas dívidas. E não tem problema nenhum isso, porque, na verdade, essa depreciação, essa amortização, ela aparece como uma despesa, mas ela não é uma despesa em dinheiro. Ela só aparece ali no balanço como uma despesa para o RIT. Da mesma forma, essa participação acionária que eles acabaram recebendo de PHP, ela não é uma participação em dinheiro. Então, isso aqui, no curto prazo, no próximo trimestre, nesse trimestre em si, ele não é passivo de ser convertido ali em dividendos para o investidor. Isso acaba sendo um risco, porque a gente precisa analisar o FFO aqui, limpo o que está entrando para o RIT, se ele tem condição de repassar ali para o investidor na forma de dividendos. Senão, todo aquele yield de 14%, ele acaba não fazendo sentido nenhum. E isso foi um dos pontos aqui, que ele acabou reduzindo a sua faixa de orientação, porque ele sabe que esse lucro recorrente que ele teve aqui, o índolo da PHP, ele não é capaz de ser revertido e convertido nos próximos trimestres, e também ele tem alguns inquilinos ali que estão em inadimplência. E aí, o investidor, ele sempre olha para essa faixa em laranja aqui. MPW, até ano passado, ele tinha um yield de 4%, 5%, o que muito investidor não é muito atraente nos Estados Unidos, porque a gente sempre faz aquela comparação com a taxa Selic, com o Tesouro Americano, né? Mas a gente tem que olhar no longo prazo, se esse dividido é sustentável, se o RIT tem capacidade de se valorizar. A gente observa que, desde o ano passado, a cotação de MPW, desde 2021, desceu dos seus US$24 pelos US$8 que a gente tem hoje. Enquanto isso, em laranja, o dividendo yield subiu da faixa de seus 4% para 14% hoje. E não necessariamente porque o dividendo aumentou, mas é porque a cotação reduziu. Os dois são duas métricas inversamente proporcionais. Enquanto um sobe, o outro cai, né? Isso se o dividendo se manter estável. E hoje, a gente tem um grande risco de corte de dividendos ali em MPW. Vamos lá. Qual o maior risco que a gente tem em MPW hoje? Primeiro que a gente tem uma dívida bíblica elevada, né? Na casa de seus 6,7%. Ela já aumentou em 10 pontos bays ali, né? Então, ela estava em torno de 6,6% ali no mesmo trimestre do ano passado, demonstrando que o RIT vem aumentando ali a sua dívida. Mas o principal da dívida não é só a dívida bíblica. A gente precisa analisar como a dívida é estruturada ali ao longo do tempo. Porque se uma dívida for mais estruturada, ela corre um sério risco de não ser viável os seus pagamentos. Hoje, MPW, a gente observa ali que ele tem uma porcentagem pequena da sua dívida para vencer agora em 2023 e 2024. Tanto é que ele vendeu alguns imóveis ali, principalmente na Austrália agora, né? Já fiz uma venda de 730 milhões dos seus hospitais na Austrália durante o trimestre. E eles esperam arrecadar mais 470 milhões ali em negociação de outros hospitais. Então, eles estão abandonando todas as suas obrigações na Austrália. Eles pegam uma despesa menor com o imposto no Reino Unido, por exemplo. Todos os seus hospitais na Inglaterra foram convertidos para uma estrutura de RIT. A gente tem que lembrar que o RIT tem uma vantagem muito grande tributária porque ele não paga imposto sobre seus lucros, né? Diferente de uma empresa convencional, uma C-Corp. Mas, em compensação, quando essa dívida vai vencendo, o RIT tem duas opções. Ou ele usa o seu caixa para pagar a sua dívida, e o caixa dele hoje não é tão grande assim, né? Não chega a seus 400 milhões de dólares para fazer frente a essas dívidas. Ou ele faz a rolagem dessas dívidas. Rolar a dívida hoje está muito complicado porque vários bancos, principalmente o Banco Regional, a gente tem visto ali a falência deles, os bancos estão muito cautelosos em prestar o seu dinheiro. Em REITs, como o MPW, que tem uma alavancagem maior, e uma estrutura, e seus inquilinos ali com risco maior também, os bancos estão se negando a refinanciar essas dívidas. E o que o MPW faz? Ele vende o seu portfólio, vende parte dos seus imóveis, como eu mostrei para vocês. Hoje, em 2023, grande parte daquelas 508 milhões de dívidas que ele tem ali para vencer, na verdade, são dívidas em dólar australiano. Por isso que ele está vendendo seus imóveis na Austrália para fazer frente a essas dívidas. Hoje, o MPW, as suas dívidas de 2023 e 2024, elas foram financiadas ali em 2015, 2016, quando a gente tinha uma taxa de juros de ganho na casa dos seus 2%. E o custo de capital dessa dívida aqui, de 2023, 2024 e 2025, estima-se que ele não chegue aos seus 3%. Enquanto o MPW hoje vai refinanciar a sua dívida no mercado, ele está pegando já a taxa de juros, está enfrentando, porque eles não estão nem refinanciando a taxa de juros na casa dos seus 10%, 11%. Isso mais que triplica o custo com os juros que o REIT tem ali. E se o custo com os juros aumenta, fica cada vez mais difícil de o REIT pagar dividendos para o investidor. Então, isso é um ponto sensível aqui. E o MPW tem tomado a medida que, ao meu ver, que é até positiva, que é vender parte dos seus imóveis, visto que o cap rate que ele obtende esses imóveis sequer faz frente ali ao custo de capital dos terceiros. Mas chama atenção que, para o investidor, a grande alavancagem que tem para vencer entre 2025 e 2027. Então, se nós primeiro tivermos uma taxa de juros elevada nos Estados Unidos por um tempo prolongado, o REIT corre, sim, um risco de precisar vender uma parte substancial dos seus imóveis, principalmente nos Estados Unidos, para fazer frente aqui a essa dívida. Além, é lógico, dos seus inquilinos mais arriscados. Tanto é que o mercado hoje opera com mais de 20% das ações de MPW em short. O que isso quer dizer aqui para o investidor? De cada 100 ações que o MPW tem, 20 estão sendo usadas para operar em vendido. Então, quem opera aí no mercado de derivativos sabe muito bem que é o mercado apostando na queda. A média hoje dos REITs não passa de 2%. REITs bons, como o Root Income, até mesmo a Alexandria, a gente vê ali ações em short na casa de 1% a 3%. Alguns REITs chegando a 4%. 20% de operações em short significa que o REITs tem uma taxa muito elevada das suas ações sendo operadas ali em vendido. Mas o que interessa aqui para nós investidores é se o dividendo tem capacidade de ser coberto ali. Hoje, MPW, a gente pega aqueles R$48,00 que eu mostrei para vocês. Se a gente tirar aquelas operações de PHP, como eu falei aqui, que são operações não monetárias, que elas não são revertidas em dinheiro, os R$48,00 menos R$11,00, a gente vai ter os R$0,37 por ação. A gente teria, com o dividendo sendo pago de R$0,29, a gente vai ter um payout de 78%. Para 2024, eles já ofereceram orientação no seu ETF ou por ação de R$0,35, né? Se eles mantiverem um dividendo de R$0,29, a gente teria um payout de 83%. E aí eu sei que o investidor deve pensar. Tá, então está tudo bacana, né? Porque a gente em tese 83% e a gente ainda tem uma margem ali para poder fazer pagamento desses dividendos e o REIT não entrar em nosso foco. Mas a gente tem um problema, como eu expliquei para vocês, que parte dessa receita e desse FFO que está entrando aqui, eles são não monetários. A expectativa é que a gente tenha mais ETF ou não monetário nos próximos trimestres, principalmente de participações que eles estão fazendo na Stuart, por exemplo, que eu sou o maior inquilino. Eles têm um consórcio de investimento na Stuart, que é MPW mais cinco instituições financeiras. E MPW precisou entrar agora com 140 milhões de dólares ali para poder alavancar, né? Vou dizer aqui, para poder levantar o seu maior inquilino ali para reduzir o risco de falência de um inquilino que, é lógico, impactaria muito a sua receita hoje. Então, esses resultados financeiros, eles acabam sendo diluídos ali dentro do balanço. Para 2024, se continuarmos ainda com os resultados não financeiros de PHP, Stuart, Prospect e alguns outros três inquilinos que nós temos dentro do balanço, a gente espera um FFO por ação. E aqui eu estou falando de FFO monetário, tá? O dinheiro que realmente entrou o fluxo de caixa ali dentro do REIT de R$0,28 por ação. Com um dividendo de R$0,29, a gente tem um payout de 103%. E um payout de 63%, a gente sabe que não é pagável, né? O REIT vai precisar fazer corte nesse dividendo aqui. E para o REIT fazer frente à sua dívida, né? E estabilizar, tem que ser um corte de, no mínimo, 30% ali. É o que a gente espera aqui para a MPW, que talvez agora em 2024 para 2025. Isso é lógico com a taxa de ativo nos Estados Unidos se mantendo com um patamar elevado por um tempo mais prolongado que a perspectiva que a gente tem hoje. E aí, eu sei que você investiu tudo, mas a gente vende, a gente compra, a gente tem que ter cautela, né? Lá dentro do nosso relatório, por exemplo, da Central do REIT, que é o nosso relatório trimestral, eu vou destrincher lá para vocês, inclusive, o pessoal ali de venda ou o pessoal de compra aqui, MPW. Se você investe nesse REIT aqui, eu recomendo que você tenha uma certa cautela, porque a gente nunca deve investir em um REIT ou qualquer outro tipo de ativo olhando só para dividend yield, que é uma métrica um tanto enganosa, né? Pelo contrário, no longo prazo, REITs com dividend yield baixo, eles tendem a apresentar uma performance melhor do que esses REITs com dividend yield muito elevado. Por isso que eu falo aqui para vocês que o MPW ainda não vai falir, mas ele tem um risco muito elevado ali de fazer corte nos seus dividendos. E corte no dividendo significa uma performance não muito boa ali no médio prazo, tá? A gente necessita de uma reestruturação muito grande, principalmente na sua base de inquilino e na sua dívida ali de longo prazo, para que o MPW possa voltar a sorrir. E você, tem esse REIT na carteira? Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o joinha aí, o like e não deixe de se inscrever no nosso vídeo. Um abraço e até a próxima.